é culpa de vocês dois que vieram de sandália pescar e eu não tô pegando nada eu sou Mary como é a música do Titanic qual é o nome mano como é que é a música do Titanic é assim nada eu ia atrás do Isla em alto mar porra peixão que eu vou pegar agora é bom